Olá queridos irmãos e irmãs. Que, a paz, esteja com todos vocês. Amém. Bem-vindo ao nosso canal. Grupo Orações dos Salmos, neste vídeo, convidamos vocês a se juntar a nós na busca pela paz através das orações dos salmos, narrados em vídeos. Os salmos são uma coleção poderosa de textos que assim, o fizemos reproduzidos em vídeos sagrados, que trouxeram consolo e conforto a inúmeras pessoas ao longo desse trabalho. Num mundo cada vez mais caótico, onde o estresse, aflições, e a ansiedade parecem dominar, e até deixarmos-nos desconfortavelmente. Irmãos. Peço a todos vocês que se inscreva no canal, e ativem o sininho das notificações, para que vocês sejam informados sobre outras postagens, e não percam nenhum vídeo. Amém. Pessoal, não se deixem cair. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos. Narrações em vídeos. Dos capítulos 1, aos 150. E, digam assim, em voz alta, aflições. Nunca mais. E que Deus o abençoe a todos, para todos sempre. Amém. Eu sou, o professor Fábio, junto com o irmão Gilmar, e o professor Beto, criamos o grupo de orações dos salmos, e estamos fazendo as leituras das orações dos salmos, dos capítulos 1, aos 150, narrados em vídeos, para facilitar seus estudos, e para que vocês também saibam os significados de cada oração, e também, saibam a interpretações. Irmãos, irmãos, não se deixes levar em momentos de aflições. Venham ouvir as palavras de Deus, leituras narradas em vídeos. E juntos, iremos abrir todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras que impedir vocês de crescer profissionalmente, pessoalmente, e espiritualmente. Com Deus, seremos todos mais fortes, em nome de Jesus, amém. E hoje, o faremos as narrações das orações dos salmos 54, capítulo 54, para um novo dia, um novo amanhecer, em todos os nossos segmentos das nossas vidas, que assim sejas. E o que significa o salmo 54? Vejamos. Salmo 54, a comentário devocional, neste salmo encontramos um pedido urgente de socorro quando os Zifeus revelaram para Saúl onde ficava o esconderijo de Davi e se ofereceram para ajudá-lo a encontrar e matar a Davi, 1 Samuel, capítulo 23, versos 19, ao 24. As pessoas também perguntam. O que o salmista quis dizer no salmo 54? Vejamos. O salmista mesmo não faz justiça com as próprias mãos e nem se vinda do mal que lhe foi feito, mas roga que Deus lhe faça justiça e o vingue, permitindo que o castigo recaia sobre os maus e injustos, ou seja, o salmista apela que Deus, como o Senhor da história, exerça seu poderoso senhorio sobre os povos. E agora, peço para que todos vocês, fechem seus olhos, e ouçam as palavras de Deus, entrar em ação sobre nossas vidas com o salmo 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Por que os estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida, não tem posto Deus perante os seus olhos? Selá! Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele recompensará com o mal os meus inimigos. Destrói-os na tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois me tem livrado de toda a angústia, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. E assim, fechamos as narrações em vídeos, das orações dos salmos 54 estudos e comentários bíblicos. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscreva no canal no Youtube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagens, amém. Contamos com suas inscrições, em pró desse trabalho maravilhoso. Deixem seus comentários. E se possível for, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.